Você falou em... Em jogos em loco. Como é que está o calendário sub-15 do Brasil? Como é que ele estava quando você chegou? O que você vê? E o que a gente pode melhorar nisso? Para dar mais jogo, para que a gente tenha uma melhor observação, sem esquecer, claro, que são garotos ainda que ainda estão em fase escolar, que ainda necessitam muito do apoio da família. Como é que é feito esse balanço, Paulo? Hoje nós temos as competições a nível estadual e nacional, porém, nós, em consenso, achamos que ainda existe a carência no nosso país de uma competição oficial a nível nacional, institucionalizada pela CBF. Essa competição já está em formatação e acreditamos que no ano que vem seja dada início, seja dada a largada, um campeonato brasileiro da categoria que nos auxiliaria muito nas observações e num nível de enfrentamento muito bom para as nossas observações. A sub-15, enquanto competição oficial, a gente só tem o sul-americano sub-15, que é disputado em novembro de 2019. Enquanto isso, a gente inicia agora, no mês de julho, os períodos de preparação, e dando sequência com amistosos, nacionais e internacionais, e torneios que a gente vai ter também fora do país no início de 2019. Como é que era enfrentamento há oito anos, campeonato, calendário no Brasil? Como é que está hoje? Se melhorou, se está a mesma coisa e se pode melhorar? Olha, está muito melhor já. Quando eu iniciei na portuguesa em 2007, na mesma categoria sub-20, disputava-se somente a Copa São Paulo de Uniores e campeonato estadual. Dificilmente um torneio ou outro que tinha algumas disputas a nível nacional. Começou em 2010 ter uma melhora, mas aí muito isolado, e acho que mais ou menos de 2012 para cá que a CBF começou a intervir, criar a Copa do Brasil, criar alguns calendários melhores, e eu acho que isso é muito bom. Eu acho que ainda tem que melhorar. Eu acho que talvez... A CBF melhorou o calendário, mas ainda pode melhorar o calendário. Ainda pode melhorar o calendário da base. Eu acho que um passo é tentar institucionalizar a temporada. Por exemplo, para mim a temporada do futebol tinha que ser de Barço a Janeiro, final de Copa São Paulo. Copa São Paulo sendo o fecho do calendário da base. E em fevereiro seria essa época de férias. Só que temos um problema, e isso não é férias escolares. Então, que se realoque a questão da Copa São Paulo. Eu sei que tem uma questão histórica, porque a cidade de São Paulo, afinal... Mas então vamos fazer o calendário de fevereiro a dezembro, e que se consolide essa... Ou então somente os juniores que não têm mais um calendário escolar, que faça essa torneia em janeiro. Mas seja institucionalizado isso, que seja algo de cima para baixo. Porque falta o calendário fixo. Eu já cheguei a... Pensa-se muito no jovem só, mas eu já cheguei a ficar três anos sem férias, porque eu trabalhei no 15, igual agora é recente, trabalhei no sub-15. E aí depois você vai trabalhar no ano seguinte, no 20. Então, na época que eu ia ter férias em janeiro, eu não tenho mais, porque eu vou ter gato no outro. E não só o sub-20. Tem muitos torneios também, 17 em torneio em janeiro. O sub-15 tem o Votorantim, que é o desfecho do sub-14 e início do sub-15, que é em janeiro. Então tem calendário até janeiro. Então você ou casa com o calendário escolar do indivíduo, do menino, ou tem que se pensar uma solução. Nessa questão de calendário, eu acho que é o que precisa melhorar. Antigamente, a lenda, o mito que se passava é que a CBF não olhava muito para quem fazia a base fora do Brasil. Você também trabalha com analista, você vai dependendo do campeonato, você trabalha com vídeo, com análise, com software. Como é que é o mapeamento fora do Brasil? Se é que interessa o jogador que está fazendo a base fora do Brasil ou que foi muito cedo e ainda faz parte da categoria sub-20? Bom, primeiro é importante a gente saber que faz parte brasileiro e que nós temos interesse em qualquer atleta que queira representar o nosso país, que seja brasileiro, que tenha qualidade. Não basta só estar no exterior para ser convocado. A gente precisa monitorá-lo. E esse monitoramento passa primeiro em saber onde estão esses atletas, esse mapeamento. Quando esse atleta sai com registro, muito mais fácil. Ou seja, ele foi negociado, ele passou por um clube brasileiro, ele tem registro, tem um registro de transferência. Aquele que saiu na infância porque o pai foi transferido a trabalho por um motivo ou por outro, ou porque foi adotado, tem uma série de questões nesse sentido, a gente não tem registro. Então a gente ouve primeiro as pessoas... Ou até que nasceu fora, filho de brasileiro. Isso, filho de brasileiro que nasceram fora, exatamente. Tem de tudo. E também saber se ele tem interesse, porque às vezes a gente tem o talento, mas ele não tem interesse. Não é o caso. A maioria deles tem interesse. Quando a gente vai conversar, tem interesse. Então não é simples o processo. Primeiro a gente precisa saber isso tudo. Depois precisa acompanhar. Porque não basta estar vestindo uma camisa de qualquer clube fora do país e trazer ele de qualquer jeito, porque ele pode chegar aqui também e não dar uma resposta. E a gente está, vamos dizer assim, chancelando, colocando a camisa da seleção brasileira, que é algo de muita responsabilidade. E a gente sabe de todo o trâmite que envolve isso aí. Então a gente tem que primeiro mapear esse atleta, tem que acompanhar, ver jogos. Inicialmente a gente pega a informação, segundo a gente vê jogos através de vídeo, e terceiro a gente vai em loco. O ano passado eu estive com o Raul, que é um dos nossos supervisores, e fomos até a Espanha. A gente estava no processo de seleção sub-17, então a gente foi fazer o acompanhamento de alguns jogadores e também estreitar a relação com os dirigentes. Acho que a gente falou bastante sobre as questões técnicas, as questões táticas. Eu vou fazer um voto de evolução no sistema educacional, tanto no nosso país quanto também nos clubes. Eu acho que isso vai favorecer o nosso jogador a ser mentalmente mais forte, a ele ter elevado os níveis de concentração, a ele saber lidar bem com situações adversas, que são situações que vão ocorrer quando a gente fala de um altíssimo nível, que é o nível que as seleções se enfrentam. Então eu acho que essa atenção a estímulos educacionais, culturais dentro dos clubes, consequentemente vai favorecer a seleção brasileira e as partes vão se ajudar.